Olá, acadêmicas e acadêmicos do curso de pedagogia, sejam bem-vindos a mais uma disciplina do terceiro ano já do curso. Então, já trabalhamos anteriormente na disciplina de didática e agora trabalharemos com a disciplina de metodologia da pesquisa em ciências da educação 3. Essa disciplina é bastante específica, pois foca, de certa forma, uma continuidade da metodologia 1 e 2, que vocês já trabalharam no decorrer dos outros anos letivos e também neste ano, em específico, nessa disciplina, nós teremos a conclusão total do projeto de pesquisa que culminará com a escrita do artigo científico que vocês farão junto à disciplina de seminários e pesquisa no quarto ano. Então, nós precisamos ter bastante dedicação e cumplicidade no cumprimento das atividades, das unidades elaboradas e, assim, de imediato, eu gostaria de dizer a vocês que eu me coloco à disposição de vocês, junto aos tutores também, para que nós possamos fazer esse trabalho de uma maneira integrada, coletiva e com os fóruns abertos, propósitos na disciplina, que vocês podem, a qualquer momento, né, tirar suas dúvidas. Não hesitem em perguntar, em questionar, tirar dúvidas, né, para delimitar esse pré-projeto que vocês já iniciaram na disciplina de pesquisa 2, no ano passado. Em relação à organização da nossa disciplina, nós organizamos em seis unidades, todas elas focando a elaboração e a reconstrução e reescrita do projeto de pesquisa. Todas as unidades, elas focam, de certa forma, partes integrantes do projeto de pesquisa. O que não quer dizer, pessoal, que fique bem claro, que ele não estará um todo integrado. Então, nós temos que observar que o projeto de pesquisa, ele tem que estar sempre coerente, um item com o outro, né. Na elaboração do e-book, vocês devem ter observado que há os itens principais que compõem, que estruturam o projeto de pesquisa, os quais eu vou falar daqui a pouco com vocês, numa outra gravação de uma outra videoaula. Em relação às unidades, né, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque o material, ele foi bastante selecionado, né, para que não fique um projeto, por exemplo, muito segregado. Então, eu sempre costumo dizer assim para os alunos, né, que é como se a gente verificasse um todo, né, o corpo humano, por exemplo. Vamos pegar, corpo humano, ele é um todo estruturado, ele tem as suas partes, mas elas são interdependentes. O projeto de pesquisa tem que ser assim. E as unidades de pesquisa, do trabalho da disciplina, nós buscamos organizar dessa forma as seis unidades. Então, no início, vocês vão ter uma breve apresentação da disciplina e uma discussão do que é pesquisa. Já em seguida, do teor do texto científico, com o texto da professora de pesquisa, professora Michele Fernandes Lima, e também o material escrito, teórico, para que vocês possam ter mais contato, mais proximidade com o objeto de estudo. Então, para que serve? Por que a professora colocou, de certa forma, lá, um texto falando do teor científico ou a cientificidade na educação, na escrita científica, né? Então, o que nós temos que buscar? Não apenas coesão e coerência, mas outros elementos que tragam ao texto, de fato, um teor científico. Dessa forma, todas as unidades, elas vão contribuindo às leituras, os vídeos, os fóruns de discussão, de uma maneira que vocês consigam perceber a descrição e elaboração do objeto de pesquisa de vocês de uma forma articulada. Então, cada momento de reconstrução, de reescrita desse projeto de pesquisa, ela servirá também como um momento de reflexão, de já pensar a escrita do artigo científico que vocês farão em seguida, né? Num outro momento, no quarto ano. Então, é importante que vocês pensem bastante, delimitem muito esse objeto de pesquisa, focando também a escrita científica e também a importância desse objeto no atual contexto da educação contemporânea, porque nós sabemos que a educação não é algo isolado, ela não é neutro. Então, todo objeto de pesquisa, ele por si só já vem articulado a outros fatores. Então, não existe essa neutralidade na pesquisa. Isso é importante também que vocês tenham em pauta, em voca, né? Qualquer dúvida que possa surgir, vocês terão os tutores os acompanhando, né? Periodicamente e eu também estarei online, não apenas nos chats, mas nos fóruns. Procurarei estar diariamente respondendo e atendendo as inquietações, as dúvidas, os anseios, porque elas vão surgindo também quando da escrita, quando do estudo, quando do contato com esse material que eu selecionei com bastante carinho para a organização da nossa disciplina. Então, eu conto com vocês, desejo boas-vindas a essa nova etapa, né? Vocês já estão na metade do curso. Fiquem bem à vontade para tirar suas dúvidas e usem e abusem das leituras, porque com certeza estudar e conhecimento nunca é demais. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto